Dingombel, llingombel,illson tingombel Minha presença eu tenho, eu vou do seu papai noel Seu present é piroga, e nem as caixas do céu Dependendo a sua, tempendo o meu Dingombel, llingombel, Parsingоде Minha presença eu tenho, eu vou do seu papai noel Seu present é piroga, e nem as caixas do céu Tipo que tá principal a sua, tempendo o meu Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Que quer seu bebê, eu sou do seu papai Noel Que quer seu bebê, virou pra mim